Música Bom dia, fomos felizes Boa tarde ou boa noite Isso ai Eu sou o quadro Gilvante aqui do canal É isso ai, agora nós chegamos na cidade de Trinidade Que é a capital da província de flores aqui no Uruguai E nós vamos ali na praça E já vou registrando as flores aqui na rua Tem flores, gente, na rua Vamos ali ver as flores Gente, olha que legal, ó Um vaso A planta cheia de florzinhas minúsculas Aqui gerâneos E aqui, olha que lindeza, gente, ó Os gerâneos caídos ali Aqui de duas cores, ó Dessa mais pink e aqui no vermelho Lindas flores Já começa a mudar um pouco E olha aqui, ó Que legal, gente, ó A luminária Lâmpadas de leve E as floreiras Gerâneos, gente, ó Muito bonitos E aqui mais Da vermelha Linda, ó A folha aparece de 11 horas Mas a gente vê dessa planta aí Normalmente beira-mar Gente, olha que lindas floreiras, ó Mais uma luminária E mais gerâneos Agora de outra cor Muitas flores Gente, e aqui Ao lado da rua Um pé de romã E olha só, gente Aqui já saindo os frutos, ó E aqui as flores Lindas flores, gente E aqui os canteiros no chão Aqui é uma rua de mão única Bem estreita Seia dos vasos com buchinhas Um banco aqui pra sentar E mais flores No canteiro Olha que lindeza, gente O cachorro veio longe Acompanhando a gente Olha Os álamos todos podados Só alguns aqui mais no meio da praça Que estão com folhas E olha o colorido, gente Que lindo É muito, muito bom Chegar numa praça Com um colorido desses Aqui uma espécie de suculento E depois amor perfeito, gente Todo esse colorido Alaranjado, amarelo, azul Tudo amor perfeito E olha a beleza dessas flores, gente Que lindeza Pensa no cenário lindo, gente O que você está curiosando? Ah, você quer aparecer também? Quer? Gente, é muito, muito lindo esse canteiro Intercalando cores com verde Muitas, muitas plantas de amor perfeito Amor perfeito Que é essa daqui, gente Ó Essa aqui é o amor perfeito Aqui já é o outro tipo de planta Olha E vai intercalando cores Aí tem no amarelo Alaranjado E segue Toda uma mescla De cores E essa é uma planta Que eu tenho visto por aqui Muito linda, gente A cor bem viva Aqui no outro rumo Da praça, gente Ó Tem a igreja Parece ser uma construção Bem antiga E aqui Uma estátua em homenagem Ao general Artigas Que foi É considerado O pai da pátria Foi um personagem Muito importante Na independência Do Uruguai Aqui Amor perfeito Branco Gente Está bastante seco Por aqui Olha Aqui já estão murchas As flores Mas é um cenário lindo Muitas florzinhas E aqui pessoal Vários tipos De flores Tem o capim Olha que lindo Também O capim Muito, muito bonito Gente O colorido É o canteiro E gramado Com árvores E o espaço central Da praça Gente Todo encalçamento O Dálcio Está andando Ali Já coletou as imagens E do outro lado Os álamos Estão podados Podados Recentes E aqui gente Além das flores A gente pode Apreciar Ali o cardeal São dois cardeais Olha que lindos Tapando algum tipo De semente Ali no gramado Aqui tem um busto De uma figura Não sei quem é E aqui Florzinhas Brancas Lindas Gente Olha Que lindeza Aqui Já flores diferentes Um canteiro Com Os amor perfeito Branco Essa outra florzinha Que eu gravei Na beira da estrada Bastante dela E essa daqui Gente Olha que lindeza Essa flor E um perfume Que vocês não tem ideia Gente Eu não sei Da qual que está vindo O perfume Eu só sei Que é muito Muito perfumada Muito cheirosa Olha as florzinhas Que lindas Muitas delas Gente E é muito gostoso Chegar numa praça Onde tem Essa variedade Toda de flores Cada canteiro Tem flores Diferentes Algumas Se repetem Mas Tem uma variedade Imensa De flores Aqui a azaleia E olha Que linda Gente Parece pintada Essa com a mão Rosa Mesclada E a branca Com mesclas Também Gente Olha Não é a branca Pura Olha Também é uma azaleia Diferente Essa E aqui A pink A pink A pink Que sempre É mais comum E novamente Tem um canteiro Com flores diferentes Aqui Repete Os amor Perfeito Amor Perfeitos E essa outra Plantinha Que é diferente Boa tarde E tem Essa folhagem Olha Que linda Além Dessa Daqui Que deve Dar flores Mas no momento Ainda está Sem flores Aqui Também Está soltando Botão Olha O Dálcio Está se escondendo Né Dálcio Olha Aqui Repete O mesmo Canteiro Que é Em uma Das entradas Da praça Então De cada lado Da entrada Repete Mais ou menos As mesmas Plantas Aqui Olha O que está Soltando Os botões Já Já Vai florir E ali A palmeira Gigante Olha A gente Tem visto Bastante Delas E agora Eu vou Para o Outro Lado Da praça Que já Tem flores Diferentes Aqui Aqui E aqui Repete Repete O canteiro Que está Do outro Lado De cada lado Da entrada Repetem as flores Os amor perfeito Brancos E a roxinha E a roxinha E olha Que presente O beija-flor Você foi Essa é muito linda Gente Olha Aqui Uma árvore Começou A brotação Mas é bem Bonita Gente Olha Aqui Outras plantas Diferentes Gente E olha Que lindo O capim Gente Aqui tem Pequenas Roseiras Todas Soltando Botões Olha Olha Os cachos Que vai dar De flores Aqui E o capim Que lindo Capim Gente E as branquinhas Muitas delas Branquinhas Mescladas É uma pena As roseiras Estarem Só nos botões Queria ver As flores As cores Essa outra A planta Também Deve Dar flores Mas no momento Está sem Essa mais alta Aqui Um canteiro Com miudinhas Muitas miudinhas E aqui Gente Olha Que vasos Mais lindos Olha A mescla De cores Gente Cores Vivas Mais um vaso Gente Olha A mistura De cores Linda Aqui Mais Uma Méscla De cores Aqui Uma fonte Que está Desligada No momento E O canteiro No meio Das pedras Aqui Um canteiro Que parece Ter sido Refeito Recente E tem A pombinha Aqui Escondeu Mancinha E o Dolce Está sentado Descansando Enquanto Eu termino De gravar As flores Aqui Uma espécie De suculenta Cheia De florzinhas Viúdas E aqui Dois vasos Gente Olha Com cactos Enormes Então é isso Pessoal Eu espero Que vocês Tenham gostado De mais Esse registro Vou continuar Buscando As flores Para poder Registrar Para compartilhar Com todos vocês E vou me despedindo Agradecendo A todos vocês Que estão vendo Os vídeos Que estão colocando Comentários Muito Muito Obrigada E também A você Que já está Inscrito No canal Eu agradeço De coração Beijos 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 Beijos